Determinação partidária do bem e dever ou de qualquer partido para solicitá-los e até exigir-lhes que contribuam para o desenvolvimento do Estado de Alagoas. Tenho certeza que contarei em Brasília com o apoio exaustivo desses parlamentares porque todos os três que acabo de citar não estão aqui apenas fisicamente estão aqui representando a sua própria luta neste Estado. Três homens honrados e de bem que até ontem em partidos diferentes e hoje em partidos diferentes de novo sabem da responsabilidade que possuem para com o Estado que estão representando. Os deputados estaduais, da mesma forma, a agricultura está muito abandonada e é prioridade do governo, são prioridades do governo para falar em núcleos menores e para não cansar. Sobretudo, de fruto do apoio estrangeiro, para Alagoas. Nós temos que produzir o primeiro Estado nordestino impígnio. Hoje é o penúltimo Estado do Nordeste. Houve um retrocesso nesses 16 anos, mercê da impúria, da incapacidade e da leviandade daqueles que governaram Alagoas apenas preocupados com seus interesses pessoais. Quero dizer aqui aos funcionários da Secretaria que terão em mim um companheiro. Nesta Secretaria a política só entra com um P muito grande. Com um P pequeno, me poupem de ter que dizer lhe não, porque eu direi, nenhum pedido subalterno será atendido da Secretaria, porque não podemos transigir com o dinheiro que não é nosso. Eu estou muito preocupado com as palavras ditas pelo meu companheiro Viratão Nunes. Fui oposição 12 anos e acho que agora, como governo, ou mostramos a nossa competência, PMDB, as oposições de Alagoas que chegam ao poder, ou então não teremos mais condições de pleitear o voto do povo alagoano. Temos um abraço também. Obrigado. Obrigado.